Bom? Sim, bom dia. Bom dia. É a dona Adelaide Domingues? É, sim. Ó, dona Adelaide, fala ao comandante Pinho. Como é que está? Passou bem? Tudo bem, tudo bem. Diga coisas. Dona Adelaide, diga-me, por favor, a senhora é a proprietária de um veículo 66BP77, um Renault Megane Bordeaux? Sim, sou eu mesmo. Muito bem. Eu precisava que a senhora se apresentasse com o veículo aqui na GNR. Mas porquê me passa só uma coisa? Sim, a senhora tem aqui várias multas de velocidade e o veículo vai ter que ficar apreendido durante um mês. Multas de velocidade aonde? Deixa-me confirmar aqui que eu vejo... Em média de cena há serviço nisto. Pois, a senhora tem... é... no sentido faro. Tem várias multas de velocidade no sentido faro. No sentido faro, mas eu nunca passo dos limites. Não, nós temos aqui... e a senhora tem 750 euros de multas também para pagar. É, mas ainda não fui notificada de coisa nenhuma. Pois, não foi notificada, mas tem aqui as multas para pagar e nós temos uma ordem judicial para apreender a viatura. Onde é que a senhora tem o carro? Eu estou aqui apesar da minha alergia e ia sair neste momento. E a senhora pode ficar aí que eu vou mandar aí a patrulha para ir buscar a viatura? Para me vir buscar aqui como é que eu... mas espera lá, como é que me apreende? É uma viatura. Sem eu ter nunca sido notificada de coisa nenhuma. Não, não sei. Como multas é que são? São multas de excesso de velocidade. De excesso de velocidade. Que eu devia vir a 200, que o carro não dá. Não, eu tenho aqui uma delas. A senhora ia a 148 kmh, num local onde só pode ir a 100. E onde é que foi esse local? É na Via do Infante. Sim. Na A22, à chegada de Faro. Antes do corte de Faro. Como é que foi a velocidade? Foi numa quinta-feira. Eu tenho aqui a informação que foi numa quinta-feira, só não sei a data correta. E terá sido depois das 17 horas. Depois das 17 horas? Pois não sei porque. Uma pessoa quando vou a Faro não estou marcando os dias, as horas. Naturalmente, claro. Vou lá à minha vida, não é? Mas, curiosamente, a senhora tem duas ou três multas todas à quinta-feira, o que é muito estranho. E é tudo sempre à quinta-feira. Todas à quinta-feira. Então vou a Faro à quinta-feira. Pois eu não sei se a senhora vai a Faro. E de quando é que são essas multas? De que dias? De que meses? A senhora tem uma multa de 150 euros, correspondente à primeira. Depois tem um agravamento por não ter pago a multa. Essa multa já vai em 325 euros, ponto 60. Não, como é que eu podia pagar a multa se não fui notificada para a pagar? Nós temos aqui a indicação do tribunal que a senhora foi notificada e que rejeitou as correspondências. Desculpe-me, mas não. Eu nunca recebi coisa nenhuma. A senhora mora em Castro Marinho, correto? Em Castro Marinho, lado da Conceição nº 9. Mas eu nunca recebi nada. Há já uma carta que seja assinada por mim que a tivesse rejeitado. Não, não. O que temos aqui é que terá sido rejeitada a carta. Portanto, ou não estaria ninguém em casa. Mas tudo bem, sou o Donald Leide. Eu só lhe quero explicar duas coisas. Que é, a senhora pode pagar as multas e acabou aqui o processo, mas tem que entregar a viatura hoje e vai recolhê-la de hoje ao mês. Que é a ordem que nós temos aqui. Então mesmo que eu pague as multas, as multas fico sem viatura durante o mês. Durante o mês a senhora vai ficar privada do seu carro, sim. Olha, mas francamente, olha, eu acho que hoje estou em dia, não. Pois a senhora tem que andar com mais cuidado na estrada, o Donald Leide. Efetivamente a senhora... Sim, eu tenho que andar com mais cuidado. Os outros que a gente passar por mim a uma velocidade louca andam sempre na estrada. Eu que ando sempre, porque pronto, porque não posso andar a mais, ser aqueles desgraçados que colocaram tudo em cima. Eu não sei se a senhora, repare, nós em relação às outras pessoas, quem anda, quem não anda, nós não temos aqui... Não, eu não estou dizendo que vocês ou que deixam de ser vocês. Eu estou a fazer a minha leitura das coisas que acontecem. E é assim, eu não sei até que ponto. É que eu tenho que pagar uma multa que nunca fui notificada. e que já estava com juros. Sim, já tens juros. Eu não sei. Exatamente, se eu não fui notificada, se eu nunca recebi nada, portanto eu não sou sabedora disso. A senhora ao todo, em multas, tem 750 euros para pagar. É uma alegria. É uma alegria. Olha, é pena me ser mil euros. O governo tem falta de dinheiro, realmente. E eu também ganho mil. E ainda por cima, fico sem cargo de uma coisa que eu não sabia sequer. Pois é, mas a patrulha vai junto da senhora e a senhora aí mostram-lhe todos os documentos, inclusive os documentos do tribunal, para perceber exatamente o que é que lhe está a acontecer. Pois é, então eu tenho que perceber o que é que lhe está a acontecer. Eu sei que vou ficar com carro, sei que tenho coisas a pagar que eu não sabia. E eu não sei até que ponto isto é agora, é o que eu vou tratar neste momento. Mas a senhora quer que a patrulha leve o multibanco e a senhora efetua o pagamento? Eu não vou efetuar o pagamento nenhum agora, porque eu vou junto ao advogado saber até que ponto eu tenho que pagar uma coisa que eu não sabia que era, com juros. Mas não foi o advogado que andou em excesso de velocidade, com certeza. E a senhora sabe que o excesso de velocidade é finalizado, não é? Sim, mas eu quero isso. Não é o excesso de velocidade. O excesso de velocidade e o excesso de velocidade. E não se fala mais disso. Se eu errei, cometi um erro. Agora, assim, eu não cometi, foi um erro, não pagar uma multa que nunca recebi para pagar. E eu estou a pagar juros de alguma coisa que quando eu não sabia. A loja da senhora é a Naturo Doms, não é? Exatamente. Muito bem. Eu tenho a patrulha já neste momento a deslocar-se para aí. Pronto, e eu já estou a limpar a loja. Olha, ia sair, já não saio. E a senhora tem os documentos da viatura consigo, não tem? Tenho os documentos da viatura, tenho tudo comigo. É que vai ter que entregar os documentos, a chave, eles vão trazer a viatura. E a senhora não... Vão trazer a viatura, leva-me a viatura, façam-te o dono, leva-me a mim também. Fico lá um mês de borra, a comer de borra. A senhora não está armada, pois não? Não, não tenho. Armada? Sim. O senhor com certeza não me conhece. Pois eu não conheço a senhora pessoalmente, como é lógico, não é? Pois vão-me perguntar se eu estou armada, de certeza que não me conhece. Às vezes podia me conhecer, porque eu sou de Castro Maria, o senhor trabalha em Castro Maria. Pronto. Armada não. Às vezes fazia falta uma arma, mas não tenho nenhuma, não. Mas fazia falta arma para quê? Olha, às vezes porque posso ser assaltada e era uma maneira de eu me livrar do ladrão. Já fui assaltada uma vez, portanto, se calhar nesse dia tinha-me feito de jeito. E a senhora apresentou queixa? Apresentei queixa, ficou tudo e nada. Pois. Eu é que fiquei sem as minhas coisas. Apresentei queixa, claro, fiquei eu sem... Pois a vida é mesmo assim, não é? É tão simples quanto isto. Olha, a senhora é casada com o senhor José Domingos, não é? Exatamente. Há 34 anos. Ele também tem aqui uma multa de excesso de velocidade. Ele tem que a vir pagar. Pois, também. Ele ainda não recebeu nada. Pois, mas ele é só há três dias atrás. É que ele... Há três dias atrás, desculpe, mas há três dias atrás o senhor José Manuel Mendes Domingos estava nos Açores. Sim, e é uma multa... Como é que ele tem um excesso de velocidade há três dias? É uma multa que o senhor José Domingos tem justamente nos Açores. Num carro alugado, certo? Ah, pois não sei. Se ele alugou um carro, não sei. Sei que eu estava nos Açores nessa altura. Pensava que era com o carro dele. E, aliás, eu até sei quem... Qual foi o agente que indicou os seus... Em relação à sua dona Adelaide, sei quem é que foi o agente que participou da velocidade. Foi até uma... Foi uma agente. Foi a Cati. A Cati? Sim. Conhece a Cati de Castro Marim? Conheço. E foi ela que participou da minha velocidade. Foi. Sabe o que é que a Cati fez? O que é que a Cati fez? A Cati telefonou para a rádio. Para a quem? Para a rádio. Sabe para quê? E para onde? Para quem? Para o maior programa de apanhados de rádio por telefone do país. Alegria. Eu sei que sim deve estar nos apanhados, não. Eu vou-lhe torcer o pescoço. A ela. A ela. Eu vou-lhe por matá-la. É agora que me fazia falta a arma, está a ver? Sim. Que eu autorizo a gravação. Ai, pô, daí vai rir muita gente. Foda. Pode-lhe usar a gravação.